Ares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 27 de setembro de 2018. E hoje é o dia do doador de órgãos. E o dia mundial do turismo. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Supervia suspende o atendimento no espaço gratuidade no centro do Rio. Projeto amplia a lei que garante o assento reservado para o acompanhante da pessoa com deficiência no Rio de Janeiro. Relatório aponta que contribuição sindical foi discutida em mais de 40% das negociações coletivas em 2018. Ministério da Educação pede o adiamento do início do horário de verão por causa do Enem. Corte Suprema da Índia confirma a legalidade da maior base de dados biométricos do mundo. China anuncia novos cortes de tarifa de importação em meio a uma guerra comercial. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Fundação Rio Águas trabalha na limpeza do Rio Maracanã, na rua Francisco Eugênio, em São Cristóvão. O serviço de dragagem será concluído esta semana em 150 metros do canal, com a ajuda de equipamentos. A previsão é de que sejam removidos cerca de 900 metros cúbicos de material assoreado. E o trabalho tem como objetivo beneficiar a Grande Tijuca e o Maracanã, com a prevenção de enchentes, já que o trecho contribui para o escoamento das águas dos rios Joana e Maracanã. A ação faz parte da programação do contrato de manutenção que atende os bairros da Zona Sul e da Zona Norte. E a circulação de uma linha de ônibus que passa pelo bairro de Santa Tereza, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, foi suspensa por falta de condições de tráfego nessa região. E segundo o transporte Flores, os veículos não conseguem mais passar pela região por causa de buracos e a péssima qualidade do asfalto. E a empresa disse que já informou a situação para a prefeitura. A prefeitura de Belfor Roxo ainda não se pronunciou. A manutenção de emergência no sistema que emite os cartões de gratuidade dos trens, a Supervia, suspendeu o atendimento no espaço gratuidade na Plataforma 13 da Estação Central do Brasil. A previsão é de que a situação seja normalizada até o fim da semana. Neste período, para circular de graça, idoso deve apresentar RG e as pessoas com deficiência, o Vale Social. A concessionária informou que os passageiros estão sendo avisados sobre o problema por meio do sistema de áudio dos trens e estações e pela internet. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei do deputado Atila Nunes, do MDB, que determina a reserva de assentos para os acompanhantes e pessoas com deficiência em estádios, ginásios, parques aquáticos e outros estabelecimentos esportivos. A proposta já garante este direito em teatros, cinemas e casas de shows. O texto vai seguir para sanção ou veto do governador Luiz Fernando Pesão, que terá até 15 dias úteis para decidir. E os estabelecimentos terão um prazo de 180 dias depois que a norma for publicada no Diário Oficial para se adaptarem. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Cláudio, o Memorial Municipal Getúlio Vargas, na Glória, realiza troca-troca de livros de terça a domingo, entre 10 da manhã e 5 da tarde. Para participar, basta levar livros em um bom estado de conservação para trocá-los por outros de sua preferência. A atividade é gratuita. O Memorial Getúlio Vargas fica na Praça Luiz de Camões, perto do antigo Hotel Glória. O SESC Niterói oferece gratuitamente, até amanhã, o curso de trança afro. As aulas aplicam técnicas utilizando as tranças como componentes de alongamento e penteados étnicos. As lições acontecem de 9 da manhã às 2 da tarde. O SESC Niterói fica na Rua Padre Anchieta, número 56, em São Domingos, zona sul da cidade. O Teatro Ipanema completa 50 anos e, em comemoração, o ator e músico Evandro Mesquita reúne uma seleção de craques da música. A banda The Fabulous Tropical Acoustic Band vai fazer parte da comemoração com versões acústicas e arranjos personalizados de músicas. O público vai conferir músicas como da banda Pink Floyd, Hallstorms, The Who, Led Zeppelin e entre outros do mesmo estilo. O ingresso custa parte de R$ 30. O show acontece neste domingo, às 7 da noite, no Teatro Ipanema, que fica na Rua Prudente de Moraes, número 824, zona sul do Rio. O Centro Cultural dos Correios está com a exposição Galeria do Medo em cartaz, gratuita para o público. A mostra do artista plástico carioca Danilo Ribeiro reúne obras inspiradas em livros clássicos da literatura de horror. A exposição é composta por 20 pinturas inéditas de pequeno formato. Em três obras retratadas, nas telas do Artistas, destacam-se a do filme Drácula, O Médico e o Monstro, O Fantasma da Ópera e Frankenstein. O Centro Cultural dos Correios funciona de terça a domingo, do meio-dia, às 7 da noite e fica na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, a Eletrobras vai tentar vender nesta quinta-feira um total de 71 participações da estatal em sociedades de propósito específico. O leilão vai ocorrer ainda nesta manhã e o preço mínimo é estipulado de R$ 3,1 bilhões para a totalidade dos ativos. As participações foram agrupadas em 18 lotes, que incluem ativos de geração eólica e linhas de transmissão. O leilão foi anunciado em agosto. O preço mínimo mais elevado está no valor de R$ 635,6 milhões. A Eletrobras tem 78% desse empreendimento dedicado à geração eólica e, de acordo com a estatal, os preços estão referenciados à data base de 31 de dezembro de 2017 e incluem os custos de transação. O Banco Central reduziu a previsão do crescimento da economia deste ano e a projeção para a expansão do produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 1,6% para 1,4%, de acordo com o relatório de inflação divulgado em Brasília. E ainda segundo o relatório, a revisão reflete a incorporação de resultados do PIB no segundo semestre e o arrefecimento na atividade econômica após a paralisação no setor de transporte de cargas ocorrida no mês de maio, como sugerido por indicadores. E a previsão do Instituto ficou próxima de uma estimativa de crescimento do PIB feita pelo mercado financeiro, que é 1,35% este ano. As contribuições para sindicatos de trabalhadores estiveram presentes em 40,7% das negociações coletivas no ano até agosto. É o que mostra a nova base de dados do Boletim de Informações Trabalhistas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O indicador não aponta em quantas dessas negociações a contribuição foi aprovada. O levantamento passou a abranger 37 novos pontos das negociações trabalhistas e até então a medição estava restrita a reajustes, pisos salariais e participação nos lucros e resultados. A série histórica tem início em agosto. Segundo o Boletim, as contribuições sindicais foram a terceira cláusula mais negociada nos acordos e convenções no acumulado de 2018, atrás apenas dos reajustes e pisos salariais. E o Ministério da Educação solicitou ao presidente Michel Temer e à Casa Civil que o início do horário de verão seja adiado. Isso porque o período começaria no dia 4 de novembro, justamente à data da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O fato de os relógios precisarem ser adiantados em uma hora poderia confundir os candidatos e o governo federal não respondeu se fará modificação. O Enem acontecerá em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. E se nenhuma modificação foi feita, o horário de verão começará à meia-noite do dia 4 de novembro e vai terminar no dia 16 de fevereiro de 2019. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, parece que o animal unicórnio que pensamos nunca ter existido pode realmente ter vivido, no entanto não da forma que imaginamos. Pesquisadores do Cazaquistão encontraram um fóssil de um unicórnio que teria vivido no país asiático há cerca de 29 anos. O unicórnio está longe de ser apenas um cavalo bonitinho com chifre. O animal lembra uma espécie de rinoceronte ou mamute com uma densa camada de pelos. Além disso, ele poderia atingir até 2 metros de altura. Há exatos 20 anos, estreava uma ferramenta de pesquisa que revolucionou completamente o mundo digital, a ajuda até hoje não só ao público em geral, mas também ao mundo acadêmico e profissional, ou Google Search. Completando atualmente duas décadas de existência, deve seu sucesso ao algoritmo chamado PageRank, que ordena os resultados conforme as palavras-chave inserida em outros fatores diversos. Pois está em desenvolvimento constante, a Google explora cada vez mais áreas diferentes do setor tecnológico e se tornando cada vez mais poderosa. Para acabar com esse respectivo problema da incontinência urinária, que atinge em grande parte as mulheres, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein aposta nas células-tronco para a resolução da incontinência por esforço para reconstituir a musculatura da região. Os cientistas retiram material da medula óssea ou de algum músculo do corpo das mulheres participantes do estudo e, após o processamento do material, conseguem as células-tronco. Já um estudo relatado por pesquisadores canadenses afirma que crianças que passam mais de duas horas por dia em frente às telas eletrônicas têm menos capacidades cognitivas de conhecimento do que as que estão menos expostas a ela. A pesquisa analisou os dados de pouco mais de 4.500 crianças e, em média, esses jovens passavam 3,6 horas por dia em frente à tela de um celular, tablet, computador ou até mesmo da TV, acima das recomendações. Depois dos testes cognitivos sobre linguagem, memória, reação, concentração, o estudo revelou uma ligação clara entre o tempo passando diante das telas, o sono e o resultado das crianças. Pedagogos e cientistas alertam sobre a superexposição dos pequenos aos eletrônicos audiovisuais, que podem causar dificuldade de concentração, inclusive vícios. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernitas de poupança com aniversário hoje, 0,500%. Tolar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,0416 para compra, R$ 4,0433 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,7244 para compra, R$ 4,7317 para venda. E o valor do salário mínimo, R$ 954. Inflação de agosto medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa opera em alta, de 0,03%. O Jornal Oficial Cubano classificou como informativa e frutífera uma reunião do presidente cubano, Miguel Díaz Canel, na sede do Google, em Nova Iorque, com representantes desta e de outras companhias de tecnologia. O mandatário, empoçado em abril, no lugar de Raul Castro, está na cidade para a Assembleia Geral da ONU. As empresas representadas no encontro incluem, além do Google, Conectifer, Twitter, Microsoft, Bloomberg e Cresta. O acesso à internet é um dos assuntos pendentes para Cuba, um dos países mais desconectados do mundo. Somente este ano, os cubanos começariam a ter acesso à internet móvel. Segundo promessa do monopólio estatal de comunicações, até o ano passado, os cubanos não podiam se conectar de suas casas. E o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, apareceu de surpresa em Nova Iorque, na tarde desta quarta-feira, para falar na Assembleia Geral da ONU. Na semana passada, ele havia dito que ainda estava avaliando se havia condições de segurança para participar desta Assembleia e afirmou que havia planos para assassiná-lo. Desde então, não estava claro se ele iria ou não à ONU. A Venezuela acusou nesta quarta-feira Donald Trump de promover uma insurreição militar no país, depois que o presidente americano advertiu na ONU que Maduro poderia ser derrubado por seus militares, se estes quisessem. A Corte Suprema da Índia confirmou nesta quarta-feira a legalidade da base de dados biométricos AADAR, a maior do mundo. O tribunal, no entanto, proibiu o uso da plataforma pelas empresas, uma prática que se transformou na parte mais invasiva do sistema na vida da população indiana nos últimos anos. Em uma decisão que era aguardada há alguns anos, um painel de cinco juízes da Corte Suprema considerou que a base de dados está de acordo com a Constituição do país. O tribunal estipulou que o registro é necessário para ter acesso a subsídios ou programas sociais do governo. E o gabinete estatal da China informou nesta quarta-feira que o governo vai cortar tarifas de importação de produtos como maquinário, equipamentos elétricos e produtos testes a partir de 1º de novembro, enquanto o país se prepara para uma intensificação da guerra comercial com os Estados Unidos. E os cortes devem reduzir os custos para os consumidores e empresas em cerca de 60 bilhões de inwans este ano. E a previsão foi feita pelo gabinete do governo em uma reunião presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang. Ainda segundo o gabinete, como resultado, o nível tarifário geral será reduzido para 7,5% em 2018, em comparação com os 9,8% de 2017. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Mais de 30 mil pessoas aguardam um transplante no Brasil. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera para fazer algum tipo de transplante no Brasil. Por sinal, nesta quinta-feira é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Técnico de Enfermagem Rony Chioched, de 39 anos, também teve diabetes tipo 1. Como ele não cuidou da doença, aos 21 anos também entrou na hemodiálise. Foram 4 anos e meio de muita dor e revolta. Quando, em 2001, ele fez o transplante de rim. A doadora foi a própria mãe. Mas como o diabetes dele estava muito descontrolado, Rony acabou perdendo o rim três dias após a cirurgia. Ele e a mãe ficaram sem o rim e as hemodiálises voltaram. Quando foi em 2006, ele conseguiu fazer o transplante de rim e de fígado ao mesmo tempo. E segundo ele, tudo isso só foi possível porque uma família disse sim para a doação. Foi por causa de um sim que eu continuo vivo. É por causa de um sim que eu posso tomar um copo de água tranquilo. Eu posso viver, eu posso ter minhas alegrias, eu posso abraçar meus filhos todo dia, minha esposa. E é por causa desse sim que a minha vida continuou. De acordo com o doutor André Ibrahim, da BTO, o Brasil é o país que tem o maior serviço de transplantes pelo sistema de saúde público do mundo. Mas mesmo assim, a fila de espera é muito grande. No Brasil, tem mais de 30 mil pacientes esperando nessa lista para fazer um transplante. Essa fila não vai acabar nunca, porque sempre alguém vai ter o diagnóstico de alguma situação em que vai precisar do transplante. Isso é normal. Apesar da gente fazer 5 mil transplantes de rim, a gente precisaria fazer 6 mil. Apesar da gente fazer 2 mil transplantes de fígado, a gente precisaria fazer 4 mil para que as pessoas não morram aguardando por um órgão. A vice-presidente da Sociedade de Patologia, doutora Cátia Ramos Moreira Leite, ressalta a importância de conversar com os familiares sobre a doação de órgãos. O que é importante é lembrar, então, que todo mundo tem que estar consciente dessa necessidade, né? Então, conversar sobre esse assunto de bater em casa, ver qual é o desejo dos familiares sobre isso. Isso vai facilitar a decisão num momento desse. Ninguém espera que passar por esse momento, mas infelizmente é uma coisa que a gente pode se deparar, né? O pulmão, por exemplo, precisa estar em excelentes condições para ser usado para transplante e não pode ficar muito tempo fora do corpo humano. Segundo a ABTO, o órgão pode ficar apenas de 4 a 6 horas no transporte. Diferente do rim, que pode ficar 24 horas. Os transplantes mais realizados no país são o de rim, com 5 mil cirurgias em média por ano, seguido do transplante de fígado, com cerca de 2 mil cirurgias. Embora o processo para doação no Brasil tenha apresentado evoluções importantes com sua desburocratização, o último levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos aponta que a quantidade de procedimentos no Brasil neste ano apresentou números bem próximos ao primeiro semestre de 2017, com um crescimento de apenas 1,7%. Reportagem Cíntia Moreira. Produtores que não cumprirem rastreabilidade serão penalizados. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A partir de fevereiro do ano que vem, os produtores de frutas, hortaliças e vegetais frescos que não fizerem a rastreabilidade da produção passarão a ser multados. A multa será aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria de Defesa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A rastreabilidade tem como objetivo monitorar e controlar a quantidade de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que serão fornecidos à população, para se impunir adequadamente quem não seguir as regras determinadas pelos órgãos de fiscalização. As multas que serão aplicadas podem variar de R$ 500 a R$ 8 mil. Para ajudar os produtores a se adequarem à nova legislação, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil está desenvolvendo uma ferramenta em que os produtores poderão cadastrar as informações necessárias. O aplicativo está em fase de conclusão. Assessor técnico da Comissão de Frutas e Hortaliças da CNA, Eduardo Brandão, afirma que o setor é favorável à decisão da rastreabilidade. Ele destaca que os grandes produtores já fazem essa prática, mas que os pequenos produtores ainda estão se adequando. Ele explica que só há uma questão pendente com relação à implementação total da fiscalização e às práticas do setor. O que nós temos algumas restrições é em relação a como ela será implementada. Porque, como é dito sempre, as frutas de hortaliças têm uma grade de agroquímicos muito restrita, que são consideradas minor crops. Então, como ela tem uma grade de defensivo restrita, muitas delas não têm nenhum defensivo registrado para aquela cultura, elas, de vez ou outra, utilizam produtos não registrados, desde que dentro dos limites apontados pelo Ministério da Cultura. Então, a nossa dúvida é em relação a isso. Como é que essa rastreabilidade seria implantada para esses produtores dessas culturas que não têm essa grade disponível? São três tipos de categorias. A dos produtos que deverão implementar o sistema em 180 dias, os de 360 dias e o de 720 dias. O produtor deve informar, entre outras coisas, a datas de plantio e colheita, quais produtos utilizados no processo e se atenderam o período de carência para o consumidor. Reportagem Rafael Costa. Gasto de presidenciáveis com campanha passa de 130 milhões de reais. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Faltando menos de 15 dias para as eleições, os candidatos à presidência da República já gastaram mais de 130 milhões de reais em campanhas. Os números estão no site do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo os dados, metade foi gasto na produção de conteúdo, principalmente vídeos, para a internet e para os programas eleitorais gratuitos. No quesito arrecadamento, Geraldo Alckmin lidera com 51 milhões de reais. Quase 99% deste valor veio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 35% deste valor foi usado na produção de programas de rádio, televisão e vídeos para a internet. Henrique Meirelles é o que mais gastou com a campanha, já que os 45 milhões da campanha foram financiados pelo próprio candidato. Cerca de 57% deste total foi gasto na produção de conteúdos para a campanha em diferentes mídias. Já Jair Bolsonaro, do PSL, declarou 998 mil reais de recursos recebidos, entre financiamento coletivo, doação do partido e doações de pessoas físicas. No entanto, os gastos com a campanha de Bolsonaro já passam de um milhão de reais, sendo 30% disso para serviços prestados por terceiros e outros 30% em doações para outros candidatos. A candidata do Rede, Marina Silva, declarou 7,2 milhões de reais de arrecadação. Metade foi gasto com produção de conteúdo multimídia para a campanha. Guilherme Boulos, do PSOL, arrecadou mais de 6 milhões de reais e 30% desse montante foi usado para pagar serviços prestados por terceiros. Álvaro Dias, candidato do Podemos, tem 5,3 milhões de reais declarados de arrecadação ao TSE. As despesas já chegam a 5,7 milhões, sendo mais de 80% com a produção de conteúdo para os programas do horário eleitoral. Candidato pelo Novo, João Amoedo, arrecadou 2,8 milhões de reais. Do total, 100 mil foram doados pelo próprio candidato. Neste cálculo estão inclusos os gastos feitos para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a candidatura rejeitada por conta da lei ficha limpa. Lula está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril e é condenado em segunda instância por conta do caso que investiga um triplex no Guarujá eleitoral paulista. Ao todo, Lula havia arrecadado mais de 20 milhões e gasto 19 milhões. Os candidatos têm um teto de 70 milhões de reais com gastos de campanha no primeiro turno. No segundo turno, os candidatos poderão investir mais 35 milhões de reais no máximo. Reportagem Rafael Costa. Mais de 1.200 locais no país terão transmissão de votos via satélite. Nas eleições, mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. Pelo menos 1.279 localidades em 353 cidades de todo o Brasil terão a transmissão dos votos nas eleições deste ano via satélite, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Os locais foram escolhidos de acordo com a dificuldade de acesso e terão os dados apurados mais rápido que as urnas eleitorais dos centros urbanos. A transmissão é feita em locais sem nenhuma infraestrutura de telecomunicações, tais como aldeias indígenas, comunidades quilombolas, seringais e vilarejos isolados. No dia da votação, os votos computados pela urna são enviados via satélite para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Os dados são conferidos com os boletins impressos antes do início da contagem. A transmissão dos votos dura aproximadamente três minutos. O estado do Amazonas é a unidade da federação com maior demanda. No total, são 380 localidades em 53 cidades. Há locais, por exemplo, em que a equipe do Tribunal Regional do Amazonas precisará viajar 12 horas de barco para que uma comunidade indígena vote no município de Inhamundá. O Pará é o segundo estado com mais demanda, com 337 locais. De acordo com o TSE, serão 1.464 equipamentos de transmissão de voto antes da utilização do sistema via satélite. A justiça eleitoral demorava mais de 48 horas para finalizar as eleições. Com o método, o resultado do pleito sai no mesmo dia da votação. Reportagem, Tiago Marcolini. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo vive uma situação conturbada após eliminação da Copa do Brasil. Conta tudo para a gente agora, Adriano. Pois é, a situação tende a não ser, não sarar, né? Podemos dizer assim. Bom dia, Soares. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Grande Jornal. O Flamengo que complicou-se ainda mais nessa temporada, que é bem peculiar a situação dela, porque o Flamengo investiu bastante para tentar não repetir os mesmos erros no ano passado e acabou cometendo os mesmos erros. Sendo que perdeu o Campeonato Carioca numa semifinal para o Botafogo, perdeu a Libertadores para o Cruzeiro e ontem com a eliminação da Copa do Brasil. E sem conta também a péssima campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, apesar de estar na quarta posição, o Flamengo segue cobrado principalmente por parte do seu treinador, Maurício Barbieri, pois há uma divisão por parte da diretoria em relação à permanência do jovem técnico ou à saída do Barbieri. Há um grande grupo de extrema importância, claro, contando com os dois setores, que pedem a saída. Tanto é que depois da partida de ontem, a diretoria do Flamengo fez uma reunião com o Maurício Barbieri, o Eduardo Bandeira de Mero quer a permanência dele, o Ricardo Lomba ainda não definiu qual vai ser o seu posicionamento, e em muitos desses casos a permanência dele ou não, até o final da temporada, vai depender muito do andamento do processo eleitoral. O Flamengo agora tem pela frente 11 partidas pelo Campeonato Brasileiro para finalizar a temporada, no momento é o quarto colocado, e falando sobre o jogo de ontem, para quem não acompanhou, o Flamengo mostrou mais uma vez apatia, e que mostrou causas, deu motivos para os torcedores questionarem a situação do Maurício Barbieri, porque o Flamengo infelizmente ainda passa pela situação de ter o controle de jogo, mas não transformar esse controle em objetividade, em oportunidade de gols. Tanto é que o gol do Flamengo foi um gol contra, após o cruzamento do Pará, a bola resbalou no Henrique e morreu no fundo das redes. E o Corinthians teve apenas duas oportunidades claras, e nessas duas únicas oportunidades, marcaram os gols da vitória. O gol foi marcado pelo Danilo Avelar, que foi uma falha dupla do Pará e do Everton Ribeiro. E na segunda etapa, o Pedrinho, que tinha entrado 38 segundos antes, pelo Jair Ventura, ele recebeu a bola, cortou e chutou, e fez o gol da vitória. E depois o Corinthians só administrou, aproveitou o desespero da equipe do Flamengo, que precisava empatar, para ao menos levar a disputa para os pênaltis, e o Flamengo não conseguiu. E foi sempre apostando nas mesmas jogadas, bolas alçadas à área, principalmente virando o Henrique Dourado, que vem passando por uma péssima fase no sistema ofensivo. O Vitinho também perdeu oportunidades claras. O Flamengo só conseguiu passar do Cássio naquele chute do Pará no final do jogo, mas ainda a bola bateu na trave, o que não ajudou muita coisa. O Flamengo está eliminado na Copa do Brasil, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que nesse momento permanece na capital paulista, está fazendo treinamento lá no CT do Palmeiras, e na sexta-feira viaja para Salvador, onde no sábado vai encarar a equipe do Bahia, às sete horas da noite na Fonte Nova, tentando pelo menos encostar nos líderes da competição. Então, as próximas partidas do Flamengo se tornaram bastante importantes para ver como vai ser o comportamento da equipe pensando em uma vaga na Libertadores. Vamos falar do jogo do Vala do Vasco da Gama, que volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, e enfim consegue zerar a lista de jogos atrasados, já que esta noite, mais exatamente 8 horas, tem um confronto com o Santos no Pacambu, o Vasco, que precisa vencer para tentar fugir da zona de rebaixamento, precisa conquistar esses três pontos. Em relação à equipe que venceu o Bahia na última segunda-feira, o único despalque para esse confronto também é o Lennon, que não viajou. Além dele, o Max Lopes, que está suspenso, não pode atuar, e o Bruno Silva, que acabou sendo lesionado, ele também não vai ter condições de entrar em campo na noite de hoje. Tudo em dia, então, que o técnico Alberto Valentim deve levar o Vasco a campo hoje, com o Martim Silva no gol, Rafael Galhardo na lateral direita, a dupla de zaga formada por Luiz Gustavo e Leandro Castanho, e o Ramon na lateral esquerda. O meio-campo ainda há só uma dúvida, entre o Bruno Concedei, ou o Thiago Galhardo, Andrei, o William Maranhão, Iago Pikachu, Fabrício e Andres Rios, formam o trio lá na frente. O jovem Marrone, que marcou o gol da vitória sobre o Bahia na última segunda-feira, continua no banco de reservas, mas acaba se tornando também uma peça fundamental para o Alberto Valentim fazer a alteração e tentar um resultado positivo lá no Pacaibu esta noite. O Vasco está na 16ª posição e tem outras equipes interessadas nesse confronto. E vamos falar rapidinho de vôlei, já que ontem o Brasil estreou com vitória na terceira fase do Campeonato Mundial, lá em Turina, Itália, venceu a seleção da Rússia pelo placar de 3x7x2, e o Brasil precisa agora de uma vitória dos Estados Unidos para entrar no jogo de amanhã, ao meio-dia, já classificado para a semifinal. Essas partidas decisivas vão acontecer já amanhã, e dependendo do que o Brasil avançar, a gente troca para que o Brasil consiga uma vitória importante no domingo e traga o caneco para cá, outro caneco de campeão do Mundial de Vôlei Masculino, que acontece, repito, lá na Itália. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Supervia suspende o atendimento no espaço Gratuidade, no centro do Rio. Projeto amplia a lei que garante o assento reservado para acompanhante da pessoa com deficiência no Rio de Janeiro. Relatório aponta que contribuição sindical foi discutida em mais de 40% das negociações coletivas em 2018. Ministério da Educação pede o adiamento do início do horário de verão por causa do Enem. Corte Suprema da Índia confirma a legalidade da maior base de dados biométricos do mundo. China anuncia novos cortes de tarifa de importação em meio à guerra comercial. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Tiago Marcolini. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E siga ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.